É Gustavo Matiz, o resgate, porra! Trocou de lá de ligaço, anonimado, atrasaram uma berruza A gema apertaram os punhos de um homem, chaba quente, esforagido Ninguém sabe, enfim, o incidente ficou, mas sabia onde era a casa E na residência, encontraram o guerreiro, maconha, fuso de cocaína A grana da pistola jogaram debaixo da cama, sacola de munição Mamamento pesado de grusso calibre, e ao kid de ladrão E o patrão se colocou com a atitude dos cana E a equipe convocou, passaram no body, não toca as peças O resgate começou, e foi balar pra todo lado E o moleque algemado, e o rajadão da pão Trinta ingues sob o ingado, e o placa tava favorável E mais de cinquenta bandidos, prontos para garantir a liberdade Do amigo e o AK, AK cromado, cuspindo só bala de titânio E os canalha lá de baixo, tudo recuando Impressionante de longe, que o menor aceitou Com o seu hoguê de luneto, o colete falhou E foi balar pra todo lado, e o moleque algemado E o rajadão da pão, trinta ingues sob o ingado E o placa tava favorável, e mais de cinquenta bandidos Prontos para garantir a liberdade do amigo Resgate bem cedido No toque dos cinquenta bandidos, Gustavo Martins, um resgate É nóis que tá, bebê da VS, meu mano Charles, forte abraço É Gustavo Martins, um resgate, porra Crocodilage, ligação anonima, atrasaram o amigo As algemas apertaram os punhos de um homem Chapa quente, foragido Ninguém sabe, nem viu, não se identificou Mas sabia onde era a casa E na residência encontraram o guerreiro Maconha, fuzil, cocaína, granada Pistola jogada debaixo da cama Sacola de munição Armamento pesado de grosso calibre É o kit de ladrão O padrão se embolou com a atitude dos cana E a equipe convocou Passa lá no paiote sem tocar as peças Que o recate começou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado Rajadão da ponto trinta ingues sobrindado O placar tava favorável, e mais de cinquenta bandidos Pronto para garantir a liberdade do amigo Chegou a cá A cá cromado cuspindo Só bala de titânio E os canalha lá de baixo Tudo recuando Impressionante de longe Que o menor acertou Com o seu ruger de luneto E o colete falhou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado Rajadão da ponto trinta ingues sobrindado O placar tava favorável, e mais de cinquenta bandidos Pronto para garantir a liberdade do amigo A liberdade do amigo Desgate bem cedido É Gustavo Matiz um resgate, porra Trocou de lá de liga, só anonimado Atrasaram o amigo A chama apertaram os punhos de um homem Chaba quente, foragido Ninguém sabe o infinito incidente Ficou, mas sabia onde era a casa E na residência Contaram o guerreiro, maconha, fuso e cocaína Granada, pistola jogaram debaixo da cama Sacola de munição Armamento pesado de grosso calibre E ao kit de ladrão E o padrão se colocou com a tinta de dois cana E a equipe convocou Passaram nos baldes e não tocam as peças Que os gatos começou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado E o rajadão da pão Trinta indissolentado E o placar tava favorável E mais de cinquenta bandidos Prontos para garantir a liberdade do amigo E o AK AK cromado Cuspindo só bala de titânio E os canalha lá de baixo Tudo recuando Impressionante de longe Que o menor acertou Com o seu lugar de luneto O colete falhou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado E o rajadão da pão Trinta indissolentado E o placar tava favorável E mais de cinquenta bandidos Prontos para garantir a liberdade do amigo Que o pare do amigo Resgate bem cedido No toque dos cinquenta bandidos Gustavo Martins um resgate É nóis que tá Pepe da VS Meu mano Charles Forte abraço É Gustavo Martins um resgate Porra Trocou de laje, ligação anonima Atrasaram o amigo As algemas apertaram os punhos de um homem Chapa quente, foragido Ninguém sabe, nem viu, não se identificou Mas sabia onde era a casa E na residência encontraram o guerreiro Maconha, fuzil, cocaína, granada Pistola jogada debaixo da cama Sacola de munição Armamento pesado de grosso calibre É o kit de ladrão O padrão simbolou com atitudes dos cana E a equipe convocou Passa lá no paiote sem tocar as peças Que o resgate começou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado Rajadão da ponto Trinta em guiço blindado O placar tava a favor A firma de cinquenta bandido Pronto para garantir a liberdade Do amigo e o AK AK cromado Cuspindo só bala de titânio E os canalha lá de baixo Tudo recuando Impressionante de longe Que o menor acertou Com o seu ruger de luneto E o colete falhou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado Rajadão da ponto Trinta em guiço blindado O placar tava a favor A firma de cinquenta bandido Pronto para garantir a liberdade Do amigo Desgate bem cedido É Gustavo Matiz um resgate Porra Trocou de lá de ligação anônima Atrasaram o amigo A gema apertaram os punhos de um homem Chaba quente foragido Ninguém sabe Livre no incidente Ficou Mas sabia onde era a casa E na residência Contaram o guerreiro Maconha Fuzil Cocaína Granada Pistola Jogaram debaixo da cama Sacola de munição Armamento pesado De grosso calibre E ao kit de ladrão E o padrão se colocou Atitude dos camas E a equipe convocou Passa lá no balde E não toca as peças Que os gatos começou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado E o rajadão da ponto Trinta em guiço blindado E o placar tava a favor A firma de cinquenta bandido Prontos para garantir a liberdade Do amigo e o AK AK cromado Cuspindo só bala de titânio E os canalha lá de baixo Tudo recuando Impressionante de longe Que o menor acertou Com o seu lugar de luneto O colete falhou E foi bala pra todo lado E o moleque algemado O rajadão da ponto Trinta em guiço blindado E o placar tava a favor